E aí, tá quanto tempo solteiro? 16 anos. Estamos aqui em João Pessoa no evento AnimaX em sua segunda edição e vamos fazer a cobertura deste evento maravilhoso. Bora lá? Você conhece o Mario? Que a Cris tá foda, pô. Ele não pôde comprar um Yoshi, teve que ir com um Yoshi de papelão. Se vira de frente, a gente não vê o Yoshi. Que merda, hein? Tá fácil, não. Perdi todas as minhas moedas indo pra cá. É daqueles sacanas que pula, aí solta o Yoshi. Não, o Yoshi se sacrifica por mim. Eu não sacrifico o Yoshi. Bicho, eu tava aqui andando aí, vi esses moleques. Eles tão fazendo a competição pra ver quem dá a maior sarrada, pô. E quem é que fica julgando esse negócio aí? Quem julga são elas. Até agora, quem é que tá ganhando? O cabelo do Street Fighter. Esse bicho aqui tá sarrando melhor? É. Mas tipo, isso leva a o que na vida? Nada. Que bosta. Vamos ver aí quem sarrar melhor, vamos ver aí. E você vem dizer quem é que ganhou, beleza? Vai. Vai. 3, 2, 1 e... E aí, quem ganhou? O Street Fighter. Ok, a menina disse que você ganhou na sarrada, boy. E se eu disser que eu sarro melhor que tudo? Eita, vai rolar treta nesse negócio aqui. Mas tu duvida? Duvida não, mas... Agora eu quero doar, hein? Vamos ver, é. Estamos no colégio Liceu em João Pessoa, que é conhecido pelo seu teor da literatura culta de parede. Podemos ver que temos vários símbolos e vamos fazer um comentário acerca das mensagens que são colocadas nessas paredes. Essa mensagem aqui é muito bonita, porque ela diz que você tem que espalhar coisas boas, afeto, amor, otaquices. E você chegar em casa e ver uma mensagem dessa realmente bate o coração. Eu estou emocionado. Muitos querem amar, poucos sabem o que é retribuição. Isso é para você que quer só a vida boa, quer que a mulher faça sua massagem, quer que prepare seu almoço, mas você não dá o troco, você não toma banho, você não é um homem bom, você trai ela. Deixa de ser sacana, retribua seu porra. Essa mensagem aqui é pelo direito da liberdade de lutas entre qualquer relacionamento. Se você gosta de homem, se você gosta de mulher, o problema é seu. Também é bacana, é legal. Mas é claro, vemos que isso aqui é uma discussão, porque é um contraponto. Chana com chana também é bacana, mas não faz pilhote. Mas o importante é isso, a gente tem as discussões e tal. E até na parede a gente pode discutir, respeitando todo mundo. Você que deixa a pessoa passar por cima de você, que deixa a pessoa lhe esculhambar, usar suas coisas e pegar emprestado, e você fica estressado por causa disso, mas não tem a coragem de falar o que essa pessoa merece ouvir, essa frase é para você. A paz que você procura está no foda-se que você não diz. Diga foda-se, porque isso vai melhorar muito a sua vida e vai lhe dar uma paz. Então, aquele seu chefe chato, aquele seu amigo que fica pegando suas coisas emprestado, e todo mundo que lhe abusa, mande um belíssimo foda-se. Estamos aqui com a cosplay daquele episódio do pica-pauro em que ele desce da cascata, é isso mesmo? Aí ele passa lá e o que é que vocês fazem? Mas é isso mesmo ou não é? Não. Que personagem é esse? Coraline. Ela faz o quê? Ela luta contra a outra mãe lá. Ela luta contra a mãe? A outra mãe dela. Como assim a outra mãe dela? Que é um mundo alternativo. Seria então a vingança porque a mãe nunca quis ter ela, quis abortar ela? Ai, eu não sei. Pensa aqui nessa reflexão. Na verdade, o mundo alternativo é o mundo das ideias que elas realmente queriam. Ao passo que a menina tem ódio da mãe e quer matar a mãe, a mãe nunca quis ter a filha e quer matar ela. Pode ser isso? Pode. Eu descobri o segredo do anime, sem nem assistir? É, eu vou ser o Sherlock Holmes agora. Estamos chegando em mais uma cosplay, dessa vez a cosplay da Arik. Caralho, isso é Bruna. O que é que tu tá fazendo de cosplay, menina? Ué, não é um festival de cosplay? Mas seu trabalho é fotografar, filha. A gente faz os dois, né, meu filho? Não, você foi... a gente chama você pra trabalhar. Tô trabalhando, não? O quê, ó? E esse cosplay tá arrumado, hein? Com a minha amiga Olivia. Não! Não! É ela mesma. E aí, já tirou muita foto aí com a galera ou não? A cabeça fica pronta. Qual é a sensação de vestir um cosplay pela primeira vez? Não é a primeira, é a terceira. Não, cosplay bom, porque os teus outros eram uma bosta. É... é, né? Assim, vista mais cosplay que você aparece mais no canal, que tal? Agora que você tá vestido de cosplay, vamos fazer um quadro. Bora! É um quadro novo, como é que se chama? Os Desesperados do Amor. Estamos aqui com três desesperados que vão apresentar sua triste história. E, claro, passar o Facebook pra você, que achou um deles bonitinho. Qual é teu nome? Douglas. Conta aí sua história. Quanto tempo solteiro e tal? Paz, faz um tempinho aí, vi se defesa a situação. Douglas Brilhante. Procura esse cara. E você, rapaz, como é teu nome? Cristófelo Melo. E é assim que tá teu Facebook? Sim. E aí, tá quanto tempo solteiro? 16 anos. Tá foda. Tu é BV ainda? Não. Ele pensou. Quer dizer, então você tá no nível de semi-BV. Foi um beijo de ladinho e tal, mais ou menos assim? Pode ser. Prefiro não comentar. E você, rapaz, diz teu nome? Bruno Henrique. Quanto tempo solteiro? Em dois anos, eu acho. Mas agora, quem sabe, você tenha sorte. E, é claro, também trouxemos uma menina que vai apresentar. É a nossa amiguinha Bruna, que tá de cosplay diário, que vai soltar o charme. Vai aí. E agora vamos conversar com a nossa prendedente, que vai escolher um dos três moços. Qual é teu nome? Vitória. Tá solteira há quanto tempo? Faz um tempo. Tá querendo arranjar um namorado? Pior que não. Tá ruim pros amigos, hein? Oi, querido, tudo bem? Seguinte, você vai ter lá três bealdades pra você escolher. É, né? Você tem a opção de dar um selinho em cada um, em um, em dois ou em nenhum também, se quiser. Ok. Vitória, vamos lá escolher os depoimentos dessa galera. Manda aí ou uma cantadinha ou dá um depoimento, eu falo um negócio bonito aí pra ela. Uma bola na ladeira, rola ou não rola? Nunca na minha casa. Tá aí sua cantadinha. Gata, você é tão linda que no útero da sua mãe deve ter um photoshop. Manda aí a tua. Fiquei em CA quando te vi, porque você é linda. Tá fraco, tá fraco. Me filma. Vamos aqui pra momento de decisão, que a Vitória vai escolher. Quem é que vai dar o beijinho? Headshot. Nem você. Headshot. Eu vou tirar seu bebê. Bróder, tu desse muita sorte, cara. Tu perdeu teu bebê de 16 anos, velho. Ainda bem. E aqui no liceu tem outra particularidade. Cada banco desse tem a sua função, como esse aqui, que é o Banco da Revolução. Vamos fazer a nossa revolução. De volta à TV Globinho. Fora programa de Encontro com a Fátima. Já vi que você não tem vergonha mesmo. Esse aqui é o Banco da Transa, onde várias transações são feitas. As pessoas vão fazendo transações, trocando coisa por coisa e tal. É importante para o comércio. E para que aqui tenha uma economia muito farta no colégio do liceu. Esse daqui é o Banco das Sapatas. E aí, cara, o que você está fazendo no Banco das Sapatas? Estou esperando por elas aqui. Não vou fazer nada, velho. Vão, vão. Se elas me conhecerem, vou mudar de lado. Quase impossível. Você está na namorada? Não, não. Qual é a moral que você tem para mudar a personalidade de alguém, cara? Eu estou na carência faz uns seis meses. O teu banco é outro, é aquele ali. Estamos aqui com a Olivia, que é uma das organizadoras do AnimaX. E aí, deu tudo certo? Olha, com relação à parte que eu me comprometi, que foi a parte dos cosplays, deu tudo certo. O liceu é a primeira vez que está sendo utilizado. O evento foi comportado bem? Olha, na verdade, o liceu se mostrou um local excelente, claro, com falhas, mas com muitas qualidades. Em tese, os primeiros eventos só eram em colégios. E nós retornamos para isso pela questão da própria configuração arquitetônica das escolas. Estamos aqui com a Harley Quinn, porque todo evento tem a Harley Quinn. E essa modinha, menina, está se aproveitando da modinha? Ah, com certeza. Com certeza. Eu gosto dessas pessoas que têm várias palavras para falar, a gente faz uma pergunta toda complexa. Está recebendo muito a cantada? Demais, é muito cara. Tipo, um veio aqui e falou, é cosplay de Arlequina ou é de gostosa? Oi? Deu. Eu tenho falado, sabe? Aí era para tu responder, ah, tu é cosplay de Vijão ou de Otário? Mas tem alguns caras bonitinhos e tal, que falam assim, levanta teu ego, tô bonita e tal. Ah, teve um entrevistador que me entrevistou, ele é muito lindo. Ouviu, Viviane? Não sou eu! Não sou eu! E essa menina aqui pediu para ser entrevistada, todo mundo aqui pede para ser entrevistada. Vamos fazer entrevista com ela. O que você está achando da situação sociopolítica do Brasil? Eu não sei, eu não entendo de política. E essa crise que está se alarmando na Europa, principalmente por causa de atentados terroristas, a gente viu que ultimamente teve um atentado muito grave em Orlando. E outros atentados que vão acontecendo, o que você está achando? O que é que isso deve ser feito com o Estado Islâmico? Bacana! Gente, eu não sei, eu não entendo disso. Então vamos falar um pouco de AnimaX, o que você está achando do evento? Estou achando muito legal, está muito divertido. Todos os eventos de AnimaX devem comportar um número X de Vijões, você acha que está comportando? Tá. Hum, é mesmo? Chegando aqui no Banco das Bruxas, chega aqui com essa bruxona. E aí, rapaz, tu é bruxa mesmo? Sou bruxo sim, de Salem, querido. Sou babado de confusão, babado, no bicho de 10 mil. Tá? Tá fazendo altas maldições aí? Tô fazendo, meu filho. Tô aqui para esse evento quebrar, porque eu não gostei, tá entendendo? Tô brincando, adorei. Tá mandando satanás pro povo? Eu tô mandando uma maldição pra vocês, perder todos os inscritos, porque eu não gosto de canal de vocês. Você é uma piranha. Eu não tenho paciência pra quem tá começando. É o seguinte, gente. Eu sou de São Paulo, fui convidado aqui pelo evento pra dançar. Quer dizer, pra dançar não, pra estar presente no evento, porque assim, pra dançar é mais caro. Eu sou o melhor dançarino de K-pop do Brasil. Sou chinesa, tenho descendência chinesa, árabe, indiana. E é isso, gente. Obrigado. Então, esse aqui é o melhor dançarino de K-pop do Brasil. É por isso que K-pop é uma merda. Fala no seu c***. Tá aqui com essa menina que tá fazendo cosplay de trevosa das trevas do satanás, baixado na bruxice. O que é que você faz do seu quarto escuro? Chorar, me cortar e coisas depressivas, assim. É, uns poucos diferentes, meio estranhos. Você tá na bebe? Tô. Qual foi o seu problema? Foi porque caiu o seu chique? A minha risada é muito escrota. Não, não é isso. Sabe? O que é a bebe, é isso? Estamos aqui com um elfo, é isso mesmo? Você gosta de elfo? Não. É o que? Eu sou a capitã de Star Trek. Tu vai concorrer aí no concurso? Não, eu sou jurada. Você já pegou muito inimizado por causa disso? Já. Tem muita gente que não gosta de inimizado. Qual foi o xingamento mais hard que tu levasse aí por causa disso? Ah, filmaria assim. Filha da p***! Eu já ouvi falar depois de uma nota baixa. Tu é doido, rapaz, tu é doido. Pronto, vamos fazer o seguinte. Vou deixar com essa menina, você narra quem foi melhor e você disse que foi melhor. Tá bom, vamos lá. É hora do duelo! Isso aí, a altura perfeita. Vamos agora. Sarrada ou maranha? E essa foi a cobertura do evento AnimaX aqui em João Pessoa. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Valeu! Disputar. Hum, ficou ruim. Muito bem. Essa mensagem aqui é pelo de ler... Nossa querida. Porra, esqueci a porra da perna disputar. Era isso. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri